Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Não, eu não. Tenho o direito de ficar em silêncio. Tenho direito a uma esteira para fazer exercícios. Se não tiverem uma esteira, uma será fornecida a vocês. Vocês têm o direito de comer brócolis? Não, brócolis não. Bom trabalho, agentes. Com a reabilitação e muitos exercícios, vamos mostrar para essas crianças o caminho de casa. Vovó, preciso que me ponha em contato com as irmãs do capuz. Nós temos que reunir agentes e reconstruir a agência. As irmãs já estão prontas, não é, Verusca? Principalmente agora que está tudo como deveria estar. Chamando todos os agentes. Temos um 714 em andamento. São 10 mil ratos seguindo o suspeito. O homem foi visto com uma flauta. Fazer o quê? Fica no caminho? Uou, eu dirijo! Quem falou? Peguem eles, agentes. Essa é minha menina. Aí, no caminho a gente para para comprar disfarces. Eu conheço um bom lugar. E aí, vai ficar um tempo por aqui ou vai voltar e terminar seu treinamento? Não, aqui está bom. Outro final, feliz. Vamos rodar, parceiro. Você é quem manda, parceiro. E aí, vai ficar um tempo por aqui.